Deus hoje nos trouxe aqui mais uma vez, na canção nova, nos deu oportunidade de vir aqui ou de sintonizar a TV, a rádio, a internet, para tocar o nosso coração. Deus quer sempre tocar o nosso coração e a coisa de mais importante que pode haver na vida de alguém é se sentir tocado pelo amor de Deus. É muito mais profundo do que quando você simplesmente vai numa palestra e sai ali tocada por aquela mensagem que talvez vai te edificar no seu trabalho, vai te edificar no seu serviço, quando você vai num cinema e vê um filme triste ou emocionante e sai até chorando e fala puxa vida, que filme bonito, ou quando você escuta uma canção bonita, ou quando você vê alguém fazendo alguma coisa boa por você, tudo isso acrescenta na nossa vida. Mas o mais importante que pode que precisa acontecer na vida de um ser humano é se sentir tocado por Deus, é sentir a presença de Deus, de um Deus que quer que além de acreditarmos nele, de amarmos a ele, quer nos dar a oportunidade de sentir o de experimentá-lo. E digo mais, como dizia o Papa João Paulo II, não apenas aqueles que nunca tiveram uma experiência pessoal, mas a nova evangelização significa também nas palavras do Papa e do São João Paulo II, uma re-evangelização, ou seja, o espírito de Nicodemos, que era um homem príncipe dos sacerdotes, idoso, professor da lei judaica, mas foi tomado pelo espírito de humildade e da vontade de renovar, de renascer. Procurou por Jesus, coisa que para um ancião, procurar por um rapaz de 30 anos, não era comum, era se humilhar muito, mas ele procurou e ouviu as palavras lindas e renovadoras de Jesus, é preciso que você nasça de novo. Essa palavra que Jesus disse a Nicodemos, toca a cada um de nós que também nos julgamos pessoas de fé, que nos julgamos pessoas que já tivemos ou temos constantemente experiências do amor de Deus. Quem de nós, mesmo com essas experiências, muitas vezes não se sente triste, não se sente abatido, não se sente desanimado, não se sente pecador? Deus nos trouxe aqui para tocar o nosso coração, em primeiro lugar. Nos fez sintonizar a TV Canção Nova para tocar o nosso coração. Tocar o nosso coração. Cairós é o tempo da graça. Cairós significa o tempo especial. E o Senhor me fez meditar a palavra de amanhã, e a primeira leitura da liturgia de segunda-feira vai dizer justamente isso, Paulo dizendo, não perca a graça. Não deixe ela passar em vão. Por quê? Porque foi dito, eu te socorrerei no dia favorável, e eu te salvarei no dia da salvação. Pois eu digo, hoje é o dia favorável, hoje é o tempo da salvação. É hoje, nesse domingo, que nós somos o alvo da graça de Deus. Por isso, com as mãos dadas, porque tudo pode ser mudado pela oração, não só dentro de nós, mas no nosso país. A nossa fé, ela nos leva a uma responsabilidade de transformação social. Eu queria que nós cantássemos o refrão da canção que, pelas bocas de São João Paulo II, há 23 anos atrás, Deus colocou no meu coração. Se chama Civilização do Amor. Ergue a mão do seu irmão. Oh, 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 oh É hora de despertar, acordar pra realidade E construir nessa cidade, a civilização do amor Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor Dizer que Ele é puro amor, e tudo pode renovar Então, no rosto sofrido, felicidade haverá Haverá comunhão de todos no mesmo Espírito E a paz acontecerá Juntos Que bonito Oh, civilização do amor Oh, civilização do amor Vamos aplaudir o nosso Deus que nos chama a construir a civilização do amor Vamos nos assentando Que pensa Assentados, eu quero cantar a última estrofe, assim, olha Põe a mão no coração Primeiro devemos tratar O deserto do nosso coração Buscar a nossa conversão Fertilidade interior Pessoas novas pelas ruas Mudadas pelo Espírito Cidade sem conflito E tudo em nome de Jesus Então, no rosto sofrido Oh, felicidade haverá Haverá comunhão de todos no mesmo Espírito E a paz acontecerá Vamos juntos Oh, civilização do amor CIVILIZAÇÃO DO ALOR Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia mais uma vez Nós somos privilegiados Por poder hoje estar aqui Ou por acompanhar de casa Mais um acampamento Mais um cairós Que aviva a nossa fé Que nos traz de novo o ânimo Para seguirmos na nossa caminhada Todas as vezes que aqui acontece algum encontro Independente de qual tema seja abordado Independente de qual assunto se trate Nós sempre estamos na presença de Deus Por isso, prodígios, milagres, sinais Sempre acontecem Quantas pessoas em casa Nesses rincões do Brasil De norte a sul Numa palavra dita e bendita Aqui na Canção Nova Foram tocados, receberam uma cura Para si mesmo Ou para algum dos seus familiares Quantas pessoas hoje estão vivas E não cometeram um atentado Contra a sua própria vida Por causa de uma palavra abençoada Não me esqueço em Governador Valadares De uma querida irmã Que com uma profunda depressão Uma amargura profunda no seu coração Ela tomou a decisão de se matar Ela ia, segundo ela Ela sairia de casa Pegaria seu carro E na BR ali Ela estava disposta Ao primeiro caminhão que passasse Na frente dela Ela se colidir E saindo do quarto Para a porta da Da sala Ela passou na frente da televisão E estava sintonizada A Canção Nova Era uma canção Que eu estava cantando Por isso mesmo que ela Deu o testemunho Para mim Na ocasião que nós Partilhamos E Era a canção Eu tomo posse da graça de Deus E ali Alguma coisa que estava sendo dita Ou talvez Ministrada No sentido de que Sempre há uma bênção própria Que foram essas palavras do Padre Jonas Que me inspiraram Essa Essa música aqui Nesse palco Sempre Conforme a nossa realidade Conforme as nossas necessidades Nossas lutas Nossos sofrimentos Deus prepara bênçãos Proporcionais Deus Prepara bênçãos Próprias Nos dias tristes Ele há de preparar Uma bênção de alegria No dia de desânimo Uma bênção de força E fortaleza No dia de angústia Eu tenho que tomar posse Da bênção da paz interior E ela ao passar pela televisão Olhou E foi tocada por aquilo E simplesmente Não só Desistiu Daquele gesto Inconsequente E Diante de Uma profunda Dor Ela Ela Não só Não fez aquilo Mas hoje É uma das grandes lideranças De governador Valadares Na evangelização Deus está sempre disposto A tocar o nosso coração A fé Que Deus nos dá Esse privilégio Não é porque somos melhores Que ninguém Somos pessoas De sorte Numa linguagem Mais popular Porque um dia Abrimos o nosso coração E deixamos Deus Entrar De uma forma Mais profunda E transformar Nossa realidade De vida No meu caso Além de Louvar a Deus E receber o gosto E o gozo da alma Meu prazer Há 25 anos Eu Completo em 2015 25 anos De missão 25 anos No auge Da minha adolescência Para a minha juventude Quando para mim As baladas A droga Era aquilo que Era a minha busca Um caminho Que me levava Para o abismo Para o precipício Com certeza Deus entrou Na minha vida Não só me cativou Para louvá-lo Para anunciá-lo Que é a grande paixão Que eu tenho Mas também mudou Algo concreto Na minha vida E através dela Na vida de muitos Outros colegas Que eram também Usuários de maconha Usuários de droga Ou seja A fé que nós anunciamos Ela não só Nos transforma De dentro para fora Mas ela transforma A partir daí A nossa realidade E essa consciência Nós temos que ter Essa consciência Nós temos que ter Tudo pode ser transformado Pela força da oração Tudo o que? Tudo dentro de mim Minhas mágoas Minhas angústias Mas também tudo Uma realidade De opressão Uma realidade De combate Uma realidade De penúria Não me esqueço De uma das vezes Que padre Rufus Esteve aqui Ele dizia Que ele foi chamado Na casa de um rei Na casa de um presidente De um dos países Pequenos da África Por causa De um problema De um filho dele Ele nem sabia Quando ele chegou No aeroporto Ele viu aquela escolta De todo tamanho Ele falou Para onde será Que eu estou indo? Você vai atender O pai de um jovem E quando ele chegou lá Era o presidente E ele então Percebeu também Que tinha que orar Pelo presidente Ele orou Pelo presidente Daquele país Padre Rufus Contou isso aqui Orou para aquele presidente Mais do que o filho Era aquele homem Que Deus tinha colocado Na frente dele Era um pretexto A angústia do pai Em relação ao problema Do filho Para que Deus Colocasse Padre Rufus Para orar Pelo presidente Que tem autoridade Na nação A palavra de Deus diz Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor E o que aconteceu ali? Essa palavra se encarnou Na vida daquele presidente Padre Rufus Orou por ele Aquele homem Foi encharcado Do Espírito Santo Aquele homem Entendeu qual era a missão dele A frente daquela nação E segundo Padre Rufus Naquela época Eu nem me recordo O nome do país Aquele presidente Revolucionou Pela força do Espírito Aquele país Merece uma salva de palmas Muitas passagens bíblicas Nos mostram Nos revelam Que O nosso A nossa ação De fé É uma ação Que tem que produzir Além do entusiasmo E da renovação espiritual Tem que produzir Uma Uma ação concreta Uma transformação social Política Em todas as áreas Foi assim com a passagem Do samaritano Quando Jesus vai Inclusive questionar Aquele judeu Que era também O religioso Mostrando que Pode ser que No caminho Uma pessoa ferida Machucada Passou um sacerdote Que deveria ser O primeiro A ajoelhar A chorar A se compadecer Daquele homem Mas não Talvez até por um compromisso Da sua própria fé Ele passou E ignorou Aquele que estava Caído Passou um levita Que corresponde mais Ao nosso trabalho Ministerial De leigo Daqueles que preparam A festa O banquete A ceia Podemos dizer assim Então passou Um de nós Que é engajado Na igreja Como leigo Passou E também que deveríamos Ser nós Que Nos debruçássemos Sobre aquele que estava Sofrendo Mas não Passou direto E aí então Passou um samaritano Que na visão Daqueles judeus Para fazer com que Eles entendessem A mensagem Era uma pessoa Que eles tinham Como impura Era uma pessoa Que eles tinham Como marginalizada Discriminada Uma pessoa Que não tinha Muito valor Passa essa pessoa E justamente essa Que não tinha As condecorações Que nós temos Se compadece Gasta do seu dinheiro Coloca na sua própria Montaria E Jesus vai dizer Ao final Para aquele Judeu Qual Qual é o próximo Daquele que estava Doente O próximo Ele mesmo vai responder É aquele que usou De misericórdia E Jesus fala Então você vai E faz a mesma coisa Ou seja Faz da sua fé Também Uma Doação Uma entrega Para que você Possa ser um instrumento De transformação Na vida daqueles Que estão Sofrendo Aqueles que estão Sofrendo Paulo vai dizer Não vos conformeis Com esse mundo Mas transformai-vos Pela forma de pensar Em outra tradução Transformai-vos Pelo Espírito Não vos conformeis Com esse mundo Nós não podemos ser Simplesmente Como naquele filme Titanic Que enquanto o barco Está afundando O grupo de cantores Ficam lá cantando O barco afundando E nós cantando O barco afundando E nós cantando Não Nós temos que Fazer da nossa fé E ela E ela Que nos leva Além Porque Jesus Falou Comigo Se te pedirem Para dar mil Passos Você será capaz De dar dois mil Ou seja Nós podemos Com Deus Realizar muito mais Do que Realizaríamos Sem ele Concretamente Falando Podemos mudar A vida De uma empresa Podemos mudar A vida De um profissional Liberal Podemos mudar A vida Quando você Toca Um dono De uma empresa Você transforma A vida Dos seus funcionários Dos seus operários E tantas palavras Na Bíblia Como Principalmente A do juízo final Quando Jesus Vai falar Como será o final Dos tempos O nosso julgamento Ele não vai falar Tanto de uma forma Espiritual Mas ele vai dizer No fim dos tempos Quando o rei Vier para Julgar as nações Ele fará Sentar de um lado Esquerdo Direito Separará Como alguém Que separa O rebanho As ovelhas E os cabritos E ele chamará Aqueles que estão A sua direita E dirá Vinde para cá Benditos do meu Pai E ocupai o espaço Que eu já preparei Desde a eternidade Por quê? Porque eu estive com fome E me deste de? Estive com sede E me deste de? Eu era peregrino E me acolheste Estava nu E me vestiste Estava doente E preso E foste Me visitar Aí nós vamos Perguntar para Jesus Nós não vamos Perguntar para Jesus Mas e quando Aquela dia Que eu louvei Que eu cantei Talvez isso possa ser Depois do bate-papo Lá no céu Mas antes Nós vamos perguntar Quando foi que eu fiz isso? Quando que eu te Te vi com fome E te alimentei? Quando foi que eu te vi Com sede E te dei de beber? Te vi nu E te vesti? Te vi Doente E te visitei? E Jesus responderá Toda vez que fizeste alguém Algum dos pequeninos Foi a mim que o fizeste Ou seja Se nós temos intimidade Com a palavra de Deus Nós compreendemos Que A nossa fé Deve nos desinstalar A nossa fé Ela é para transformar E principalmente O juízo Como dizia Dom José Maria Bispo emérito Que mora hoje Em Belo Horizonte Num aprofundamento Que ele deu para a nossa Comunidade Mundo Novo Ele disse A nossa vida aqui Deve ser uma vida espiritual Mas o nosso julgamento É social O nosso julgamento É pelas obras Que movidos pelo Espírito Nós realizamos Pelas obras Que movidos pelo Espírito Nós concretizamos Na transformação Em todas as realidades Em todas as realidades Sociais De vulnerabilidade Isso fica muito claro No nosso país Quando a gente conhece Por exemplo O trabalho da Aliança de Misericórdia A comunidade Aliança de Misericórdia Nos dá oportunidade De entender isso O Evangelho Vivido na prática Nas ruas de São Paulo Ou de tantas outras cidades Como na minha De Belo Horizonte Pessoas caídas Pessoas sofridas Pessoas abaladas Pessoas Tidas como nada Fundadas nas drogas E Pela força da oração Então a Aliança de Misericórdia Os alcança Os restaura Convive com eles Alguns até morando Nas ruas É a característica Da comunidade Morando com eles Fazendo-se um deles Isso é o Evangelho Puro e simples Puro e simples Quem conhece Dom Ascona Na ilha de Marajó Já tive a oportunidade De estar com ele Algumas vezes Esse ano Mas duas vezes Estarei lá Com alegria Uma experiência missionária Que me edifica Profundamente Na minha missão O que acontece Quem vê Dom Ascona Esse homem Cheio de Espírito Santo Que ora em línguas Um homem profeta Um homem que prega Tão bem Um bispo Da nossa igreja E que escolheu Estar ali no Marajó Salvando crianças De nove Dez Sete Seis anos Que muitas vezes São trocadas Por um saco de sal De farinha Ou Uma lata de óleo Para Fazer algum tipo De Exploração Sexual Um povo lindo E toda vez que vou lá Me reúno Com meu querido Salomão Com os meus amigos Que me acolhem A Emena O Érico Pessoas especiais Que fazem trabalhos especiais Movidos pela fé Não simplesmente Um ativismo Não simplesmente Fazer Por desencargo De consciência Vou fazer uma ação Boa hoje Porque minha condição Financeira é melhor Amém Mas nós somos Movidos pelo Espírito Santo Para transformar As estruturas As estruturas De injustiça As estruturas De opressão Para construir A civilização Do amor Gente Deus já me inspirou Em torno de 105 canções Desde o meu Da minha experiência Com Jesus Já tive canções Gravadas pelo padre Fábio de Mello Pelo padre Reginaldo Manzotti Pelo padre Amigo Marcelo Rossi Por tantas pessoas Tive a oportunidade De gravar Aqui na Canção Nova Tem 10 CDs Gravados A primeira canção A primeira Inspirada nas palavras Do Papa João Paulo II Há 23 anos atrás Foi essa que nós Acabamos de cantar E eu olho para trás Mesmo depois de ter A música que invocamos Eu tomo posse Civilização do amor Nas asas do Senhor E tantas outras A música que eu julgo Mais atual Que parece que foi Aquela marca Que eu nunca mais Poderia esquecer Porque o Papa João Paulo II Dizia Civilização do amor É a construção Do reino de Deus Concretamente No meio de nós Quando nós queremos Falar do reino de Deus Instalado no mundo Então falamos Da civilização do amor Ou seja É algo que está Mais palpável Ao nosso Contato Na nossa possibilidade E ele dizia A civilização do amor É alguém que entendeu O reino de Deus E quer construir Esse reino de Deus De paz De amor De harmonia De fraternidade De justiça Em defesa da vida Da família Contra todo mal Essa é a civilização do amor É uma inspiração do céu É o reino de Deus Que eu Calejo a minha mão Para construir Aqui Concretamente Na terra E todos nós Somos os construtores Paulo vai dizer Na carta aos Coríntios Capítulo 12 O Espírito Santo Distribuiu dons E distribui dons Conforme ele apraza Ou seja Conforme ele quer Para todos Um dom diferente Do outro Dons diferentes Para cada um de nós Porém Para o bem De toda a comunidade Para o bem comum E quando eu vejo Meu amigo Sérgio Zavariz Nosso coordenador De fé e política Aqui Eu imagino Que A essência Mais nobre Da política Ela se confunde Com a essência Mais nobre Do Espírito Santo Por quê? Porque São Paulo Vai dizer O Espírito nos concede Dons Conforme É do seu agrado Cada um tem Um dom Ninguém pode dizer Ah eu não sirvo Para nada Se você diz isso É uma ingratidão Com Deus Mesmo os mais simples Podem dizer Deus me quer E eu tenho valor Para ele Isso pode curar O coração de alguém Nessa manhã Que se sente Menosprezado Sem valor A palavra de Deus Nos garante Deus dá dons A todos E a cada um Conforme Lhe agrada Porém Com o objetivo Do bem comum Do bem comum Todas as nossas ações Devem ser Para beneficiar A vida das pessoas Outro dia Eu fui na cidade De Pinhuí Em Minas Gerais Para fazer Uma pregação Um show Perdão De evangelização E o show Estava lá De todo tamanho Show beneficente Pelas obras sociais Da paróquia Eu já realizei Nesses 25 anos Mais de 1300 shows Em todo o Brasil Fora do Brasil Estive Estivemos juntos Cantando Para o Papa João Paulo II Em 2000 Na jornada E no jubileu Da juventude Roma Em 2000 Tivemos Tivemos Com o Bento XVI Em Madrid Tivemos A linda oportunidade De cantar Junto com o Papa Francisco No Rio de Janeiro E quantas vezes Somos chamados Numa cidade do interior De Minas Gerais Que é o meu estado Querido Ou numa cidade Outra Nesse Brasil Afora E o característico Do show Show de evangelização Beneficiente Em prol Do Lar Vicentino Em prol Da paróquia X Em prol Da Aliança de Misericórdia Em prol Da comunidade tal Do movimento tal Beneficiente E já fiz centenas De shows assim Mas esse dia Sábado passado Enquanto eu estava orando Me preparando Para o show Eu falei assim Para Deus Senhor Tomara que vá Muita gente Nesse show Por quê? Porque cada ingresso Se é vinte reais Eu fiquei fazendo A conta matemática Sabe gente? Tomara que gere Um recurso grande Porque aí vai ser O show beneficente mesmo Vai beneficiar Muito a paróquia Se quanto mais gente for Compra ingressos No final Tem um recurso aí De cinco mil De dez mil Quem sabe De doze mil Igual foi um dia Um show lá em Santo Antônio do Monte Que reformou A torre da igreja E quando eu silenciei Para ouvir Deus Deus me disse No coração O mais importante De um show beneficente Não é o recurso Que arrecada O mais importante Do show beneficente É a solidariedade É o espírito De solidariedade Que pode ser difundido No meio da comunidade Falei Ô glória Mais importante De quantas pessoas Estarão lá E quanto você Ajudará com o seu show Doando o seu show Para arrecadar É a vida beneficente Que você tem que ter Nós E o Senhor falava No meu coração Você tem que ter A vida beneficente Ou seja Além de anunciar O reino No meu reino Além de De ministrar Benção na vida Das pessoas Você também precisa Com seus gestos Toda vez que entrar Num lugar Toda vez que encontrar Com alguém Ser beneficente Ou seja Beneficiar A vida de alguém Viver com amor Viver com perdão Com misericórdia Com solidariedade Porque isso É viver A beneficência Esse é o evento Beneficente Quando A comunidade Se envolve Para fazer o bem Se une Para que as pessoas Sejam mais felizes Se une Para que as pessoas Saiam das drogas Eu tenho cinco pessoas Que trabalham Diretamente comigo Na minha Assessoria Essas pessoas São ex-dependentes Do crack Um dia moraram Lá na favela Mesmo sendo pessoas De classe mais alta Foram morar na favela Por quê? Porque Nós sabemos Onde o inimigo Onde o mal Onde O diabo Leva alguém No fundo do poço Mas nós queremos saber Onde Deus É que pode levar alguém Onde o mal Leva Nós já estamos carecas De saber Nós queremos saber Onde O Senhor Através das suas mãos Das nossas mãos Pode levantar alguém Pode levar alguém Esse recampamento Esse cairós Quando o padre Henrique Foi lá em Belo Horizonte E me procurou Dizendo Eros Eu sinto Que o Brasil Clama Por uma ação nossa Mais efetiva Por isso Junto com você Eu gostaria De fundar o movimento Fé, Justiça e Paz Disse Padre Se eu venho no lugar certo Com a pessoa certa Estou dentro Aonde que eu assino E aí fomos ao Dom Gil Nosso bispo querido De Juiz de Fora E assim foi Elastrando E fundamos o movimento Fé, Justiça e Paz Por quê? Porque está escrito na palavra Então um dia Justiça e Paz Se encontrarão É tanta coisa bonita Num evento como esse Que Nos faltam palavras Ou nos sobram palavras E nós temos A pregação Que em parceria Mas para não falar Que não proclamei A palavra abençoada Porque é ela que nos Nos garante É ela que Dá sentido A uma pregação Eu vou ler só O início De uma passagem De Samuel Estava falando assim Mobilizaram os filisteus As suas tropas Para a guerra E concentraram-se Em soco De Judá Acamparam Entre Soco E Ásita Saiu do acampamento Dos filisteus Um campeão Chamado Golias Trazia na cabeça Um capacete de bronze E no corpo Uma couraça De escamas Vamos para a frente Apresentou-se ele Diante das tropas Israelitas E gritou-lhes Por que vieste Disposto a uma batalha? Então Ele lançou hoje O desafio A exército Israel Dá-me um homem Para lutarmos juntos Saúl e todo Israel Ouviram essas palavras E ficaram consternados E ficaram consternados Cheio de medo Ora Davi era um dos oito Filhos de Jessé Seus irmãos Estavam na guerra Davi cuidava do rebanho E um dia foi levar Alimento Para os seus irmãos Na guerra Vamos dizer Palavra da salvação Palavra do Senhor Graças Vamos aplaudir Essa palavra Não vou Lê-la por completo Porque nós temos Uma dinâmica Aqui ainda Para concluir Mas resumo A mensagem Dizendo assim Davi Na Bíblia Diz que era um menino Segundo o coração de Deus Era uma pessoa Que tinha uma ligação Com Deus natural Espontânea Eu me inspiro E inspiro a minha caminhada Em Davi Me inspiro em Davi Davi cuidava do seu rebanho Era uma pessoa Tão realizada com Deus Cantava os seus salmos Era compositor Era músico E era um pastor Ele era tão bem resolvido Que quando o Samuel O profeta Foi lá para escolher Um dos filhos de Jessé Para ser rei Nem lá ele estava Imagina que os irmãos Ficaram até se preparando Para serem escolhidos E Davi Tinha sido até esquecido Porque ele tinha Um pensamento assim O que for meu Deus me dará Repete isso comigo O que for meu Deus me dará Davi era um homem Sem inveja Era um menino Resolvido na sua fé E aí chamaram Davi O Samuel O Senhor disse a Samuel O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Eu quero ver o outro Chama o último lá Chamou Davi E Deus falou Pode ungir Porque é esse menino Que não parecia um soldado O que aconteceu? Ele estava lá cuidando do rebanho Enquanto ele estava tendo a guerra O inimigo estava afrontando O povo de Israel E o pai de Davi pediu Que ele fosse simplesmente Levar comida para os seus irmãos No campo de batalha Ele levou Obediente que era Quando ele chegou lá Ele assustou Um homem Um guerreiro Afrontando o povo Subjugando o povo Zombando do povo Zombando da fé Como aqui no Brasil Infelizmente Muitas vezes Nós vemos Além de opressão No povo oprimido Nós vemos também Zombaria da nossa fé Vemos ou não vemos? Zombaria da nossa fé Escarno da nossa fé Como na cruz de Cristo Aquele homem disse Zombando da cruz de Cristo Se você é Deus Então desce daí Como é que pode um Deus Estar morrendo em uma cruz Como essa Como um criminoso Davi se indignou Davi que estava ali Meio acomodado No bom sentido Cuidando do seu rebanho Disse ao rei Eu quero lutar Eu quero sair do meu comodismo Eu quero participar Por quê? Porque eu não posso ver O meu povo oprimido E eu não posso ver A minha fé Sendo afrontada O objetivo Desse Cairós O objetivo Da nossa experiência com Deus E tantos exemplos nós temos É de nos desinstalar Vocês conhecem Mas conhecerão mais a fundo O trabalho Da comunidade São Miguel Arcanjo De Barbacena Do querido Roberto Que eu queria chamar aqui Roberto Uma salva de palmas Para ele Eu falei para o Roberto Poxa vida Se eu soubesse antes Que eu ia ser escalado Para a gente pregar junto Eu não teria cortado Meu cabelo esses dias Porque estava grandinho Assim também A gente ia estar mais parecido Deixava minha barbinha também Crescer Mas esse homem de Deus Ele materializa Aquilo que eu falei Uma pessoa que tem Mais de 400 crianças Acolhidas em Barbacena Em extrema vulnerabilidade social Um homem que Sem precisar Financeiramente Pessoalmente Optou ao chegar no Brasil Por se doar Como Davi Indignado Com o povo sofrido Com o povo oprimido Com o ataque A criança Com o ataque A família Com o ataque Contra a vida É aquilo que Nós entendemos Da fé Com as obras E é A nós dois Que foi dada a incumbência Dessa primeira parte Da manhã Na condução Desse lindo Cairos Obrigado Eros Bom dia a todos Bom dia A mim coube Uma parte mais delicada Da reflexão De hoje Falar de uma coisa Que toca O nosso coração E a nossa vida Todos os dias Sabe Este ano Eu faço 20 anos De Brasil E nesses 20 anos Eu vi Todos os tipos De atrocidades Que os olhos De uma pessoa Podem ver Vi todos os tipos De abandono De maltrato De sofrimento De torturas De crianças De 3, 4, 5 anos De idade Nesses 20 anos Eu vi Quase todos Os tipos De doenças Mas uma delas Fere Todos os dias A nossa vida Chama-se Corrupção E coube A mim Hoje Fazer uma Reflexão Junto com vocês Do que Que é A corrupção No Brasil Coube a mim Hoje Fazer uma Reflexão Porque toda Reflexão Quando é profunda É verdadeira Ela transforma Ela cria Uma mudança Sabem Das centenas E centenas De crianças Que passaram Por mim Existe um momento Mágico No qual Eles retomam A esperança Da vida Existe um momento Único No qual Nos olhos Dele Passa novamente O desejo De ter um sonho Na vida Aquele sonho Que às vezes Desde pequeno Foi lhe tirado Aquela esperança Que morreu De ser alguém De fazer Algo grande De fazer algo Transformador E aí Chega E me olha Brilhante E me diz O pai Roberto O que que eu vou ser Quando crescer Os sonhos dele Os sonhos dele São humildes É Quem ser Borracheiro Outro que ser Eletricista Eu lhe digo Sempre Filho Nós vamos descobrir O que você Pode ser O que você Pode fazer E você Vai ter Todas oportunidades Para realizar Esse sonho Mas acima de tudo Nos vamos pedir A Deus Que com a tua força Você seja Honesto Porque aqui Adiantaria Você poder ir Até a lua Se você Não fosse Honesto Olhamos Quando falamos De corrupção Pensamos sempre O tempo inteiro Que a corrupção É de governo E assistimos Todos os momentos A corrupção Do nosso lado É uma professora Que pega Um atestado Médico Quando está muito bem De saúde Porque não quer Se comprometer Com os alunos No dia seguinte Ou quer passear É um policial Que nos pede propina Quando os documentos Do nosso carro Estão em dia É um médico Do SUS Que poderia Atender todos os dias Oito horas Por dia Mas pelo fato De ele achar Que o salário É pequeno É que no consultório Dele ganharia Muito mais Ele se omite De atender O povo E vai simplesmente Algumas horas Por semana Para mim Aquilo também É corrupção Quem é mais corrupto Quem compra Quem compra O voto De alguém Ou quem O vende Anos atrás Eu nunca esqueço Essa história Estava estacionando O meu carro E num estacionamento Próximo da minha cidade E chegou um rapaz De moto Que me conhecia E era dia da eleição E aí o rapaz Me cumprimentou Eu lhe perguntei E aí Você votou Ah, votei Eu voto em uma cidade Aqui perto Falei E aí Ah Este ano Vendi bem Como vendeu bem A primeira vez Que alguém me falou Vendi bem Ah Você acredita Que o prefeito Queria me dar Trezentos reais Eu falei O quatrocentos Nada Me pagou Os quatrocentos Certinho Feliz Por que que Essa cultura Da corrupção Se instalou No Brasil Porque nós queremos Às vezes O resultado rápido As pessoas Começam a desejar O tempo inteiro Coisas e bens Que a mídia Passa pra nós Todo o tempo E não tem condições Nem tempo De criar Aquela riqueza Que lhe permite Comprar aquilo É mais fácil E roubar É mais rápido Nós somos Imediatistas Na sociedade De hoje Nós queremos Tudo É agora E quando Queremos tudo É agora Só tem um meio O meio Desonesto Porque a honestidade Demora Para que o resultado Venha Mas um resultado Que não perece Que não é destruído Nós vivemos Em um país Aonde a corrupção A desonestidade Ela chamou Se tornou outro nome Ela virou Esperteza Hoje o homem Honesto É bobo O desonesto Pelo contrário Ele é esperto Então nós vivemos Então nós vivemos Na cultura No qual nós Elogiamos O homem Esperto E achamos Que pelo contrário O cara honesto Ele é estúpido É nessa cultura De levar vantagem Em tudo É que o Brasil Está afundando É nessa cultura Onde queremos Nós dar bem A qualquer custo Seja a custo De uma criança Seja a custo De um país Seja a custo Do sofrimento Que vemos Todos os dias Nos olhos De quem não consegue Se reerguer Da cinza Nesse grande custo Não interessa É o egoísmo De eu Querer me dar bem A qualquer custo E aí eu ouço Uma coisa interessante Nesses momentos As pessoas dizem Precisamos De mais Educação Pois é gente Vocês acham Que honestidade Nós criamos Dentro da sala de aula? Eu não sabia Que aprender Geografia Matemática Português Torna as pessoas Mais honestas A educação Serve para outros fins Muitos pensam Que A Itália De onde eu vim É o país Que se construiu Através da grande cultura Quem construiu A Itália Não foram Universitários Foram gente Simples Mas trabalhadores Honestos Vos conto a história De meu pai Que com seis anos De idade Fui trabalhar Na plena guerra Em 1942 Minha mãe também Fui trabalhar Com seis anos De idade Em 1943 Na plena Segunda grande guerra Meu pai Boletim Eu com cara Tivesse sapato Tivesse sapato De vontade Exemplo de marido Exemplo de professor Exemplo de professor Que nós criamos Um Brasil Diferente Quem são os nossos Exemplos Quem são os exemplos Que o nosso filho vê E numa televisão Que às vezes mostra Para mim Pessoas que nunca Poderiam ser exemplares Às vezes me lembro De uma enfermeira Que por setecentos reais Limpa o nosso pai Nossa mãe Lá no leito de morte Vejo motorista De uma ambulância Que quase arrisca A própria vida Para economizar Um minuto Que às vezes Pode ser fatal Para quem está sentado Naquela maca De trás Esses São os pequenos Grandes exemplos Da nossa vida Como o Monsenhor Jonas Como o Padre Henrique Esses são os homens Que tem que iluminar A nossa história E agora eu vos digo Não usamos a desculpa Já concluo Não usamos a desculpa Quando não sabemos mais O que dizer Ah, mas É herança dos portugueses Nós não somos Filhos de portugueses Nós não somos Filhos de italianos Nós não somos Filhos de alemães Nem de africanos Nós somos Filhos de Deus Vamos honrar O nosso Pai E fazer aquilo Que ela nos disse A civilização Do amor Obrigado Obrigados Queridos Que esse dia Seja o nosso dia De transformação Amém Vamos ficar de pé Deus Deus inspirou esse dia Deus escolheu Que hoje Acontecesse Esse Cairós Esse tempo Da graça E amanhã mesmo A liturgia Vai reforçar isso Deus nos prometeu Que atenderia Nos no dia Favorável No tempo Da salvação Hoje É o dia favorável Hoje É o tempo Da salvação Muitas vezes O nosso comodismo Não é um comodismo Negativo Não Nós estamos fazendo A nossa atividade Nós estamos fazendo As coisas bem Nós estamos fazendo A nossa parte Mas De repente Nós vemos Que Mesmo assim O povo Continua sofrido Oprimido Então Nós precisamos De algo mais Nós precisamos De nos desinstalar Nós precisamos De estar Não acomodados Mas incomodados Para que Possamos fazer A diferença Possamos fazer A diferença Essa é a civilização Do amor Construir E quando o Senhor Inspirou a música Nessa cidade Porque nessa cidade É o lugar mais perto De mim Bem-aventurado Lá em Barbacena A comunidade São Miguel Arcanjo Salvar tantas crianças Nessa cidade É hora de despertar Acordar para a realidade E não construir Lá No lugar difícil No lugar longe Algumas pessoas Até vão Eu vou agora Dia 12 Lá para Ilha de Marajó Viajar ali 12 horas De navio De Belém Até a cidade Como fiz Em Bagre Mas Nessa cidade É onde eu moro É no meu bairro É na minha rua Que eu posso ser sinal De luz Que eu posso ser sinal Do bem Que eu posso ser sinal De Deus Cantemos A civilização Do amor Com as mãos erguidas Ao céu Civilização Do amor Civilização Do amor Nas palmas É hora de despertar É hora de despertar Acordar Para a realidade E construir E construir Nessa cidade No rosto sofrido No rosto sofrido Felicidade haverá Felicidade haverá Haverá Comunhão De todos No mesmo Espírito E a paz Acontecerá Bem forte Civilização Obrigado Senhor Por essa manhã O seu Espírito Foi derramado Sobre nós E seu Espírito Traz os dons Os carismas Civilização Do amor Só vocês Vem forte Vai Derrama Senhor Seu Espírito Santo E nos capacite A toda boa obra A construirmos A civilização Do amor Na nossa casa Na nossa família No nosso bairro Na nossa paróquia Na nossa cidade Civilização Do amor Oh 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 Canção do amor Amém!